Bom dia, vou fazer mais um vídeo hoje mostrando pra vocês agora de como que dá pra aproveitar a casca do maracujá que você usa o maracujá, por exemplo, você coloca a casca fora, você pode utilizar a casca fazendo alguns ingredientes com ela enfim, vou mostrar passo a passo, agora minha esposa vai fazer, explicando de como que faz e o que ela vai fazer com a casca do maracujá Bom dia, então eu vou mostrar pra vocês uma forma de fazer a pectina caseira tô usando o maracujá, só a casca, vou colocar numa panela de pressão, cortados ao meio todos eles ao meio, tem casca de quatro maracujá aqui então eu vou colocar na panela e vou cobrir com água feito isso, eu vou colocar na panela de pressão e vou levar ao fogo vou deixar ferver por 20 minutos depois que começa a ferver então, voltando com as nossas cascas de maracujá eu levei ao fogo 20 minutos a partir do momento em que começa a sair a pressão e elas estão cozidas, eu vou retirar da água deixar esfriar pra poder trabalhar, mas pode ver que ela tá bem soltou a casca, isso aqui é tudo a pectina eu vou retirar todas e vou deixar esfriar um pouquinho pra voltar e mostrar pra vocês como eu faço com a panela e vou deixar esfriar um pouquinho mas alguma coisa a gente vai pegar então eu vou cortar uma panela e vou fazer cacau pra eu arremissar um pouquinho que eu vou fazer a panela e vou levar agora eu vou colocar uma panela e vou tirar um pouquinho Então, agora, eu deixei esfriar, retirei da panela de pressão, deixei esfriar. Com a ajuda de uma colher, eu vou tirar toda essa polpa. Vai deixar só a casca fora. Vou retirar toda a polpa. Pra que serve essa pectina? Essa pectina eu uso pra fazer geleias, quando a fruta não tem uma polpa, é pra engrossar, basicamente pra engrossar. Esse é um modo bem caseiro de fazer. Essa parte do maracujá não tem sabor, é uma base neutra. E é isso que vai dar a liga pra sua geleia. Então, uma coisa que vai fora, você vai utilizar o maracujá, só as sementes. E essa parte da casca, normalmente a gente joga fora. Então, eu vou fazer isso pra mostrar pra vocês, depois, um outro tipo de geleia, que eu vou usar essa pectina. Feito isso, agora eu vou levar no liquidificador e vou triturar. Eu já mostro pra vocês. Feito isso, então, já liquidifiquei. Ficou uma pasta. E a partir dessa pasta, uma pasta neutra, que não tem sabor nenhum, eu vou poder utilizar pra fazer as minhas geleias que não tem, de frutas que não tem polpa. Por exemplo, eu vou fazer uma geleia de hibisco. O hibisco é uma flor, eu não tenho como engrossar ela. Então, eu vou usar essa base pra fazer a geleia. Na sequência, eu vou passar a receita de uma geleia, daí pra vocês verem, com essa pectina. Essa pectina seria as cascas que vão pro lixo. Porque o maracujá você usa de outra maneira. Faz mousse, faz suco, faz mil e uma receitas com maracujá. E a casca é um aproveitamento, no caso. Então, aqui tá a nossa pectina caseira, pronta pra ser utilizada. Você pode, se for utilizar logo, guardar resfriada. E se for demorar, você pode congelar ela. Dura até seis meses congelada. É isso aí. Espero ter ajudado. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Então, é isso, pessoal. Mais um vídeo feito, mostrando de como que você pode aproveitar as suas coisas. Até mesmo de uma casca do maracujá, tirando a polpa de vento. Você tem utilidades. Enfim, inúmeras coisas que você pode fazer com custo-benefício. E, se gostaram do vídeo, se inscreva no canal pra dar uma força. Curta a vaca no canal e compartilhe pra mais pessoas ficarem sabendo. Pra gente continuar fazendo esses vídeos e incentivando vocês a fazerem coisas caseiras e artesanal. Até a próxima. Fique com Deus. Fique com Deus.